Um bailarino que está se lançando como cantor. Eloísa Millet e Ronaldo Rezedat. Mera ilusão viver fez, tudo faz lembrar você, tão longe de paz de mim. Nosso mundo bom, daqui de zona sul, por um momento me pareceu, habido um imenso prazer. Oh, em nosso mundo bom, você me fez sentir, em cada olhar um desejo mais, dançar contigo a canção do amor. Todo amor que havia em nós, que era ilusão viver fez, tudo faz lembrar você, tão longe de paz de mim. Oh, no nosso mundo bom, daqui de zona sul, por um momento me pareceu, habido um imenso prazer. Oh, no nosso mundo bom, você me fez sentir, em cada olhar um desejo mais, dançar contigo a canção do amor. Oh, no nosso mundo bom, daqui de zona sul, por um momento me pareceu, habido um imenso prazer. Oh, no nosso mundo bom, daqui de zona sul, por um momento me pareceu, habido um imenso prazer. Obrigado.